Mais um traficante atrás das grades. Lembrando que este homem já foi preso pela DRE há quatro meses atrás. E a nossa equipe de reportagem também fez a matéria lá na DRE. Mesmo, foi preso também lá no Jardim Lebron. Hoje, novamente, com tornozeleira, a polícia em patrulhamento sabe, né? Passou pelo cidadão de bem, tranquilo. Passou pelo cidadão que tá meio errado ali, já começa a tremer na base. Correu para uma residência abandonada. Em questão, com ele, nada. Apreendido. Mas quando a polícia começou a verbalizar a técnica policial, aí, ó, o resultado. Aqui, olha a quantidade. Olha a quantidade de drogas. Olha aqui a quantidade. Isso aqui é pasta base de cocaína, dinheiro trocado, balança, precisão, celular. Mais essa droga aqui. E, ó, este simulato de arma de fogo parece tão real que na hora que o cidadão se vê na frente desta arma aqui, ele não pensa duas vezes, né, coronel? Mais um suspeito, preso, detido pelo raio, né? Foi preso já dez vezes, dez outras vezes, com crimes de 155, que é furto, 157, assalto a mão armada. Eventualmente, nem era tão... Não era mão armada, exatamente, né? Simulato. Mas é o que você está falando. O cidadão fica com medo, naturalmente, de estar frente a uma arma dessa daqui, tão real, né, tão parecida com a real, o cidadão acaba entregando tudo que tem. Mais uma vez preso, detido. Da última vez preso, inclusive, pela Polícia Judiciária Civil, através da DRE, que também tem feito um trabalho diferenciado na capital. Mas é as máximas que a gente tem observado, né? Se prende bastante e se solta bastante. Dessa vez, preso com muito dinheiro trocado, balanças de precisão, arma de fogo simulada, possivelmente para assalto, já que ele tem várias passagens também por 157, dez outras passagens. E isso influencia bastante na atividade policial, né? As situações aqui podem colocar em risco, em situação de receio por parte do policial militar e pode ocasionar uma reação e legítima defesa do próprio policial militar sobre o delinquente. Então, todas as situações são riscos majorados devido a essa incidência constante que o delinquente tem. Dez passagens já perdeu medo, já perdeu receio de ficar detido. Não tem mais essa preocupação que o cidadão de bem tem de, ah, vou ser preso em qualquer momento, a minha vida vai ter um problema sério. Esse delinquente perdeu essa capacidade de ter esse medo. Já de novo, Japão? Não tem nada para falar não, pô. Você foi preso naquela operação da DRE, né? Daqui quatro meses atrás, né? Fui. E aí colocou essa tornozeleira? Sim. Quantas passagens já? De maior já tem duas já, pô. Você era de maior, de menor tinha outras passagens? Sim. E aí, Japão, não vai parar? Não tem jeito? Tem que parar, né, pô. Dá uma sossegada. Mas o crime não para, né, pô. Roda a nós, já tem mais amanhã e o crime não vai parar, pô. Japão, você é faccionado? Sou nada. Teve quanto tempo que você ficou de máximo na cadeia? Nunca fiquei preso, não, pô. Aquela vez da operação lá, você não ficou preso? Saí na audiência de custódia. E agora, o que você espera agora? Ah, livramento de Deus, né? Tá tudo na mão de Deus, do juiz. E o pai, Japão, a mãe, como que fica a família? Ah. Você é um rapaz jovem, boa aparência. Não tem como mudar, trabalhar, procurar outra profissão pra fazer? Tem, pô, só basta querer, né, pô. E aquele simulacro de arma de fogo ali? Você fazia assalto também ou não? Não. O Japão tá aqui, conversou com a gente, disse que tem que parar, mas o crime não para. E vai indo, e vai indo. E a polícia também não para. A polícia em todo o estado de Mato Grosso, Piabá e Varzagrande, todo instante, prontos para agir.